Música 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 Obrigado. 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 Mas, no decorrer da formação de Marco e Vinícius. Nós outros, podemos aplaudir ao Senhor pela vida deles? Aplauda o Senhor. Deus abençoe vocês. A vitória para a família. Podem se acertar. Essa é a Tia Vilma. Matriarca da família Pérez Esposa de pastor Aplauda o Senhor a vida Dessa mulher de Deus Gostaria de chamar a frente Pastor Kim Que mora no Camboja Olha que chique Foreano que mora no Camboja É o autor do projeto 4.14 E que vai estar trazendo uma palavra Nesta cerimônia Aplauda o Senhor a vida Aplauda o Senhor a vida Aplauda o Senhor a vida Na mesma época do ano passado Quando a Lívia me pediu para que viesse e abençoasse o casamento dela Na verdade foi o Marcos que falou para ele que ele deveria vir ao casamento não importa o que acontecesse de qualquer jeito ele tinha que vir Mas ainda que os meus lábios dissessem sim Minha mente estava dizendo não que eu não posso porque eu tenho muita coisa para fazer e eu estarei muito ocupado visitando Muitas nações compartilhando dessa visão do Ministério Infantil No wonder Este ano 2018 Eu já esperava que eu estaria muito saturado neste ano de 2018 Por causa da viagem para o Japão, da Amapásia, Singapura Duas vezes para a Coreia, duas vezes para os Estados Unidos e três vezes na África Além de vir para o Brasil Mas eu sabia exatamente que seria quase impossível para que eu viesse e abençoasse o casamento dela mesmo que eu quisesse Então a única maneira para que eu viesse neste casamento era se fosse da vontade de Deus e é por isso que eu estou aqui nesta noite Agora, como vocês viram, eu estou aqui Como o convite que viesse de um lugar remoto para o serviço, eu viesse de Odia Então, como vocês viram, ele está aqui e é um convidado que veio do mais remoto lugar lá do outro lado do mundo, do Camboja Que é onde ele vive como missionário Então, se você não tem ideia de onde é o Camboja, você só precisa olhar para os seus pés agora e olhar para os seus pés agora E olhar para os seus pés agora e olhar para os seus pés agora Então, se você quiser, se você não sabe onde é o Camboja, pense aí um pouquinho, imagine, olhe para os seus pés e veja um lugar na sala mais longe É além disso aí É lá onde Judas perdeu as mãos E quando você chegar ao outro lado da terra, é onde eu vivo como missionário Então, quando você conseguir visualizar isso, é lá nesse lugar bem longe que eu vim Agora a questão é, por que Deus me enviou aqui? Logo eu, o homem mais ocupado do mundo Como você, Marcos, como você, Lívia, também são preocupados E a resposta é muito clara, é que esse casamento é muito especial e eu devo abençoá-lo por causa disso Há alguns anos eu conheci a Lívia, que me ajudou bastante Há alguns anos eu conheci a Lívia, que me ajudou bastante, mas na época eu não sabia que era filha do Pastor Carlos Que é o coordenador do Ministério do New Praise aqui no Brasil Cujo objetivo é encorajar crianças e adolescentes a louvar a Deus diariamente em vários países Cada vez que eu visito o Brasil, eu preciso de um bom tradutor Que é espírito-driven, humilde e confiável E, Lívia, como vocês já sabem, tornou-se de ser uma mulher de Deus Com inteligência e humildade, deixando-se de sua beleza Todas as vezes que eu visito o Brasil, eu preciso de uma boa tradutor Que é dirigida pelo Espírito Santo, humilde e que tenha fé E, como vocês sabem, a Lívia é tudo isso E ela, além disso, é inteligente e a sua humildade nos cativa e além da sua beleza Amém E Deus foi misericordioso bastante para preparar um marido para ela, como vocês estão vendo aqui Portanto, existem muitas razões para abençoar este casamento e esse casado Que se unem na presença do Senhor Mas antes de orar por uma bênção espiritual, eu quero que vocês saibam o que eu trouxe da Coreia para presentear o casal Ainda que seja um presente pequeno, mas é uma parte da minha bênção Para o Marcos, eu trouxe um ventilador de mão tradicional da Coreia Que as pessoas usam quando estão com calor Mas, principalmente, eles usam quando estão descansando Então, a fé na Coreia significa descanso E o próximo Bíblia nos ensina o quão importante é de descanso, especialmente para o casal da Coreia Então, esse ventilador lá na Coreia significa descanso E existe um versículo na Bíblia que fala muito sobre o chão O homem, esse casado, não sairá à guerra Nem se limporá qualquer encargo Por um ano, por um ano Ficará livre em casa E promoverá felicidade e orgulho Que tomou Aleluia! Glória a Deus! 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 As far as I know, Any other religion or human culto It's rest this seriously I mean, husband's rest for wife Do meu conhecimento, eu não conheço nenhuma religião Que leva tão a sério a questão de descanso Como esse versículo, a Bíblia nos fala And the purpose of it is not just rest itself But ease Mas o propósito em si não é o descanso Mas satisfazer a esposa Como na Bíblia diz Marcos, will you please Livia this much? Então Marcos, você vai satisfazer a Livia dessa maneira como a Bíblia fala? I mean, through my own marriage that celebrates the 33rd anniversary this November I learned something If husbands succeed in pleasing their wife, the marriage will be fruitful and such It's not about technique but mindset It's very clear if we compare human love with divine love While human love requires something from the spouse, divine love gives all things to the spouse And if you two have this mindset I told you, if you two have this mindset Your family will be a part of heaven But the one year of resting is not just about pleasing wife Think wisely And you will expect a child or two after 10 months Amém? Pensando Vamos com sabedoria After a baby is born For your wife will need you most For she will be very vulnerable around that time Então Marcos, você deve estar lá com a Livia Pelo menos dois meses depois do bebê nascer Porque será o momento que a sua esposa precisará mais de você Pois estará muito vulnerável E essa é a sabedoria de Deus Que nos criou de acordo com a sua própria imagem Mas lembre-se também Marcos Lembre-se também Marcos Que você estará tão vulnerável quanto a Livia E a Livia vai te ajudar Agora não pense que eu esqueci de trazer alguma coisa para a amável Livia Agora não pense que eu esqueci de trazer alguma coisa para a amável Livia Para ser honesto não fui eu, mas o Senhor que escolheu esse presente E é uma bolsa tradicional do estilo coreano, da tradição coreana E por que uma bolsa? Eu acredito que a noiva é responsável pela casa, pelo cuidado com a casa E Livia, abra sua bolsa para o propósito de Deus Primeiro para que seu nome e o seu reino e a sua família serão firmemente estabelecidas Mas isso também não significa somente administração financeira A bolsa significa sua posição e o mais importante é realmente seus filhos E eles serão servos poderosos que transformarão o Brasil Que transformarão com a vontade de Deus E eu oro para que você crie os seus filhos de acordo com a lei do Senhor E que eles sejam servos poderosos que transformarão o Brasil de acordo com a vontade de Deus Vocês farão isso? Amém 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 Senhor, agora eu te peço humildemente uma benção especial para esse jovem casal, Lívia e Marcos, que se unem hoje como uma família. Eu não te peço somente, Senhor, por uma vida confortável. Porque sabemos que esse mundo é mal e é um mundo perigoso para se viver. Então eu te peço pela sua proteção divina. E eu peço por as suas bênçãos, Senhor, que permitam que eles passem por tribulações pelo seu nome, pelo seu reino e pelo ministério que o Senhor tem. Que eles cresçam em maturidade espiritual e que eles glorifiquem ao Senhor através do seu matrimônio. E eles também continuamente agradeçam os seus pais pelos sacrifícios deles. E que eles não se esqueçam da divina responsabilidade como luz e sal para este país, o Brasil. E que eles sejam na família que o Senhor tem sonhado desde a criação do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Ainda queremos música que será tocada como homenagem. A composição do Páscoa Quim. Amém. 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 Aplauda ao Senhor pela vida. O pastor Pino. Uma observação. Ele é doutor em música. E aí, queridos, como eu também sou dessa área, na hora que tava ficando bom, cortaram. Louvado seja Deus por isso. É dez, depois eu ouço com calma. Parabéns, pastor Pino. Deus abençoe. Tem alguém que toca trompete aqui? Se tem, diga amém. 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 Gente, é só você? Quantos músicos tem aqui? Diga amém. Amém. É só eu e ele. Louvado seja Deus. Mas voltemos para a cerimônia. As alianças. Aqui estão. Falar de aliança. Contrato social. A hora. Que alguma regra quebrada se desfaz. Mas aliança. Selada pelo Espírito Santo de Deus. É diferente. Divórcio. Foi permitido pela dureza do coração do homem. Mas. Se. Ouve. E praticar. É eterno. Por favor. Fiquem muito bem. Olhemos. Pai aqui está. Em minhas mãos. Esse par de aliança. Eu sei que é um material inanimado. Feito por mãos humanas. Que representa. Uma união. Ó Deus. Que está acontecendo entre duas pessoas. E as pessoas são. Marcos Vinicius. E Lívia. É uma representação externa. Porque onde eles estiverem. A igreja diz amém? Amém. Concordância geral. Sua vez. A Lívia. Pregadora. Eu estou achando interessante. Que depois da palavra do pastoquinha. A Lívia. Não tira. A mão. Da. Do sempre. Amém. Lívia. É a sua vez. Amém. 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 Gente. Calma. Primeiro. Calma. Eu ia cantar. Mas fui reprimida. Né? Amém. 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 Esse é o momento que as pessoas prometem coisas. Né? Prometem. Amar. E tal. Mas antes de prometer. Eu queria te agradecer. Por que. Eu acho que. Eu acho que. Eu acho que. Mas não tenho certeza. Que eu me tornei uma pessoa melhor depois de você. E que a forma como o amor transforma as pessoas. Só ele transforma. Então eu quero te agradecer. Por insistir. Por não desistir. Por ter paciência. E eu poderia te prometer muitas coisas. Como cozinhar. Infelizmente não posso. É pipoca. Essas coisas a gente até faz. Poderia prometer chegar na hora também. Mas não é meu forte. Né? Poderia prometer não ser enrolada. Mas é insistir. Então eu vou te prometer. Estar lá. Eu vou te prometer. Estar lá quando você precisar. Quando não tiver mais nenhuma mão. Para te dizer que vai dar tudo certo. Eu prometo ser essa mão. Eu prometo ficar lá. Quando já não tiver mais nenhuma escolha. E quando a gente só precisa de alguém do nosso lado. Eu prometo ser o seu lado. E acho que é uma boa promessa. Eu te amo. Aplausos. 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 conselheiras. Você talvez não se ache capaz, mas tem situações que a gente se... Até os homens. Até os homens. Muita coisa eu pensava que não conseguiria fazer. Olha, o casamento ensina-nos muitas coisas ou muita coisa. Que Deus abençoe vocês. Eu peço que vocês se aproximem. Estudem. Nós estaremos orando, queridos. Eu peço a quem tiver condições que estenda as suas mãos em direção. A Marcos, Vinícius e Lívia. A oração tem poder, queridos. O inferno, o inimigo não gosta do que nós estamos fazendo aqui. E nós temos compromisso nesse negócio. Se existe algum projeto, algum plano de divórcio na vida deles, nós já estamos repreendendo em nome do perigo de Jesus. Aqui está a igreja. Enquanto o mundo é dito que não se casa, que se junta, que se amiga com casamentos que a Bíblia condena, a igreja aqui prossegue glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém. Moremos. Pai, aqui está. Ó Deus, um exemplo, uma referência e um cumprimento da Tua Palavra. Que isso, casamento? Somos irmãos em Cristo. Que a Tua bênção seja sobre a vida deles em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos, Vinícius e Lívia. Que Deus uniu. Não separe o homem. Eu vos declaro casados. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. A igreja diz amém? Amém. Amém. Vamos lá, a igreja está esperando. Aplauda, Senhoras. Aleluia. Nós estaremos quebrando o protocolo. Pastor Carlos, por favor. Aplauda, Senhoras. Aplauda, Senhoras. Amém. 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 Muito obrigado! Brasa Wave, Don Jovi. Don Jovi? Não! É o Obi?